Porta-voz família vítima Ernesto da Costa fosse a declaração nele, Rússi, conferência, imprensa e restaurante Compass Davi em Praia dos Croqueiros, sábado, semana, né? Família vítima Armenzildo da Costa Lamenta não condena uma caça-halo que equipa Rússi PNT ali, nebe macalo agressão físico a sua vítima Armenzildo e a tempo emergência nel Aran. Agressão físico nebe, suspeito se irá ralou para a vítima, ne considera grave, teves, tamba suspeito, husi, pessoal, policia, iha momento neba, tuku vítima, iha parte, ibum, tooran, no bubu, baku iha ulum, dalabara, tuku koto, laran, dalabara, no tutu irmalu, no bainhira vítima, koko salva anjo, dihalai, tamabaloza, laran, suspeito continua tuir vítima, no baku tam vítima, ninha ulum. Consecuencia, husi, hahalo suspeito ne, vítima senti moras iha faten atendido, hodila hahalo actividade durante semana ida, tamba ulum senti moras, heladei, nunê, mos ea isilolam. Tamba ne, a minha família vítima considera hahalo nebe, hahalo ne, pratica brutalismo, nula merece, tamba suspeito ne, serviço e instituição seguraça, anessam policia nebe, iha papel fundamental, atu protege no a segura comunidade, husi, acto criminal. Maibé, contrário, tamba suspeito, magu saivali autor, no halofal crime, a soru niha, comunidade. A mi familia vítima, husu, ba instituição pentel, atu procesa, pessoal, policia, refere, tuir lei, nebe, iha, tamba, niha halogne, crime, nula merece, atu sai, membro polícia nacional timor-leste. Maibé, sou para hafoer instituição pentel, anessam luto, ba povo, nação timor-leste. Antes, nem ministro defesa no interior, interino Filmino Paixão, fa saiona, ba público, katek, laia lei, atuatoriza, pessoal, sigurança, sira, hudehalo agressão físico, ba comunidade, ia, ambito, estado, emergência. Ernesto Hatete, koha halogne, kipa periteli niang, haleo comunidade liuliu, familia vítima, senti triste, tamba, autoridade, sigurança, neserviço, atu garante, sigurança, ba povo, laos atu, haleo agressão físico, a soro povo. Lucrecia Bakun, Dilman Suzeti, ZMN.